Certo. Um estranho sorriso escapou dos meus lábios. O que é Aileen? A razão pela qual eu havia me abraçado não foi para um efeito romântico, senão para uma transportação. Eu sabia, eu sabia, mas eu me odeio por ficar nervosa. Não, não é nada. As sensações divertidas foram breves e meus pensamentos avançaram até outro lugar. Era Suzano? É um deus famoso, não? Lembrei a áspera voz do tipo. Lembrei como perdi o controle do meu corpo, inclusive agora, na comodidade do meu quarto, sinto medo novamente. Foi como se tivesse sido manipulada por fios de marionete. Esse foi um deus? A sensação em minha mente era clara, mas meu corpo ia do contra. Lembrar essa sensação quase me fez tremer. Aileen, o que aconteceu? E o Ui olhou os meus olhos preocupado. Quem é Suzano? Quando perguntei, o Ui franziu o senho. Suzano é o rei de todos os oito milhões de deuses. Rei? Sim, é. Mas em breve, o presidente sobre todos os deuses. Então, é uma pessoa importante? E o Ui franziu o seu senho. Sim, é. Mas é muito egoísta. Um deus egoísta? O que quer dizer? Não te expliquei por completo, certo? A razão pela qual Ami, Takami e eu tratamos de conceder seu desejo. Não. Incluindo os espíritos de Sukumogami, há mais de oito milhões de deuses como nós. E o que reina sobre nós é Suzano. É por isso que tem grandes poderes? Ui baixou os olhos e pensou por um momento antes de levantar sua cabeça. Por agora sim, de todos os deuses, os poderes de Suzano são os mais fortes. O único que pode retardá-lo provavelmente seria Ami. Repentinamente, tive muitas perguntas assim que comecei a realizá-las. Ami pode se opor a ele? O que quer dizer com por agora? O poder de Suzano é... Então, Ami pode se opor a ele? Ui me olhou com a expressão desconcertada. Sim, mas não se preocupe. Prometi que eu te protegeria, não? Os deuses não faltam com sua palavra. Ui riu ruidosamente. Seu sorriso... Me blindou com a sensação de alívio. Suzano é forte, o deus mais forte do momento. Mas também é um pouco infantil. Ele não tem sido capaz de dominar seus poderes. E o inclinou sua cabeça e riu, como se falasse de um irmão menor problemático. Quer dizer que não é uma pessoa? Especialmente porque ele é um deus importante. É verdade, ele é um amigo. Um amigo. Acaso agia como um amigo? Ele parecia mais um inimigo para mim. Queremos te conceder seu desejo, Aile. Porque queremos te agradecer por suas visitas desinteressadas ao santuário. Mas nossa principal razão é porque queremos acumular virtude. Os deuses necessitam acumular virtude? Os deuses podem recoletar virtude ao fazer felizes as pessoas. E quanto mais virtudes coletarmos, mais poder obteremos. E isso significa que podem se voltar mais poderosos que Suzano? Ao conceder seu desejo, pelo menos Ame, Takane e eu o faremos. Em outras palavras, um de nós poderia se converter no rei dos deuses. Mas não é um papel bastante importante? A pessoa que conceder meu desejo pode combater, pode emparelhar com Suzano como o rei dos deuses? É assim tão importante? Aile, olha isso. Mas esse deus Suzano é assustador. E suponho que é um pouco preocupante que ele seja o rei que preside sobre todos os deuses japoneses. Aile, há algo que quero perguntar. Mas isso significa que é importante a quem escolher. Mas isso significa... Aile, o que é isso? Logo senti que eu estava flutuando e dei um grito alto ao notar que meu olhar estava à altura dos olhos de Yui. Me tomou um segundo para me dar conta de que eu estava sendo carregada por Yui. Por favor, me desça. Finalmente olhou aqui. Yui riu como um garoto que teve êxito ao fazer uma brincadeira. Lamento te surpreender. Mas me diga o que é isso. Sua mão sustentava uma revista que havia comprado recentemente. Abri grandes olhos pela página em qual estava aberta. Como caçá-lo e fazer-se-lo? Use suas armas de mulher? Não, não se trata de usar isso em segredo para me educar. Você é boa caçando, Aile? Hã? Os olhos de Yui eram sérios. Notei que ele estava pronto para adquirir o mais possível novo conhecimento. Caçar? Aile. Trata tanto de caçar alguém? Não é bom caçar os demais, escute. A moralidade das pessoas é... É só uma forma figurada de falar. Se refere a ganhar o coração de alguém que gosta. Já vejo. Então, no mundo do humano se fala assim, do amor? Sim, algo assim. Então, Aile. Vamos tentar essas técnicas para conseguir. Abri, vem. Pode escolher qualquer número desse. Hum, essa é uma revista que deveria se ler mais do que nada por entretenimento e... Deixe-me te ajudar, Aile. Lidei um bref. Fiz uma breve vista para a revista. Escolha. Madura e sexy, por inocente ou demônio doce? Admirei e tentei uma vez o método de madura e sexy. Então, madura e sexy. Madura e sexy. Deveria despentear seu cabelo e persegui-lo. Diz que... Diz que ele estará sob seus pés devido a sua sensualidade, sim. E mostrar sua nuca. Não há maneira de que faça algo tão atrevido. Como um demônio, ah? Os humanos modernos são estranhos. Definitivamente está mal. Logo, me senti muito cansada. Esse método está fora de discussão. E o Ibaixou suas sobrancelhas, parecendo decepcionado. Então, vamos pensar o seguinte método. Suavemente, detive a mão de Ui, que estava a ponto de dar a volta à página. E fechei essa tonta revista. Preciso me afastar do tema dessa revista. Justo quando pensei nisso, um som proveniente do estômago de Ui ressoou no silencioso quarto. Deveria preparar algo para comer? Os deuses não têm fome. Prepararei comida. O que é isso? Preparei um omelete repleto de arroz com ketchup. E dei a Ui. Ele olhou com a expressão surpresa. Ui, nervoso, mas rápido. Colocou uma grande colher com arroz em sua boca. Me pergunto como estará. Nunca havia cozinhado para um garoto antes, assim que eu estava um pouco nervosa. Creio que eu me saí bem. E Ui terminou de comer. Quero uma reação, ainda que seja mal. Enquanto olhava o omelete destruído e pensava, Ui levantou seu rosto abruptamente. Isso é poder divino? Hã? Essa é a primeira vez que eu comi algo tão delicioso. Então você é uma portadora de poder divino. Hum, é só um omelete. Você é incrível, Aile. Estou muito pressionada. Ui está exagerando. Não pude deter o contágio que me ocasionava o sorriso de Ui. Em qualquer caso, creio que o sorriso de Ui tem o poder divino de borrar com facilidade minha ansiedade e temores. Não mencionei meus verdadeiros sentimentos que flutuavam em minha mente enquanto lavava a louça. Não pude deter o contágio que me ocasionava o sorriso de Ui.